Pois é, parece que saiu mais um Datafolha dando Lula mais uma vez ganhando no primeiro turno e coisa e tal, mas esse pessoal tá esquecendo de uma coisa. Sabe quando foi na história do Brasil que o Lula ganhou uma eleição em primeiro turno? Nunca. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Índio Vendedor, Mistigan e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, é uma outra coisa curiosa isso. O Cótico, que já é aquela lulista declarada e coisa e tal, tá falando que não, que o Lula vai ganhar. Agora dúvida só se vai ganhar no primeiro ou no segundo turno e não sei o que é lá, porque o Datafolha deixou claro que o Lula ganha no primeiro turno e não sei o que é lá e pronto, acabou a eleição. Já dá a faixa pro Lula de uma vez. A gente já tá achando esses números estranhos, eu tenho falado com vocês, já nem presto mais atenção nessas pesquisas. Mas uma coisa curiosa que me levantaram outro dia é que eu falei, pô, realmente isso faz sentido. Isso é um questionamento que o pessoal não parou pra pensar. Você sabe quando foi? O Lula já disputou um monte de eleição na vida dele, né? E sabe quando foi que ele ganhou uma eleição em primeiro turno? Nunca. Nunquinha. E sabe por quê? Porque o PT nunca ganhou uma eleição em primeiro turno. E sabe por que o PT nunca ganhou uma eleição em primeiro turno? Porque mesmo antes do PT fazer toda a roubalheira da Odebrecht, da Petrobras, do Petrolão inteiro, aquela grana que eles roubaram, absurda, mesmo antes disso, a população brasileira sempre teve um pé atrás com o socialismo do PT. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Atlas de eleições presidenciais do Brasil. A primeira eleição que o PT participou foi em 1989, foi a eleição contra o Collor. No primeiro turno, o Lula teve 16% dos votos. Menos da metade, não, um pouquinho mais da metade dos votos do Fernando Collor no primeiro turno. No segundo turno foi mais apertado, é verdade. O pessoal bateu muito no Collor e no finalzinho ficou ali uma coisa bem parelha, né? Mas mesmo assim o Collor ganhou com uma relativa facilidade, 53% a 47% do Lula. Então, ou seja, Lula não ganhou no primeiro turno em 89. Em 94, quem ganhou no primeiro turno? Em 94 teve o ganhador no primeiro turno, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Lembra? O Collor sofreu impeachment, entrou o Itamar, o Fernando Henrique era o ministro da economia do Itamar, com o sucesso do Plano Real em 94, ele foi o candidato do Itamar. E aí ele ganhou no primeiro turno com facilidade, 54% dos votos. Olha só, uma vitória teve mais do dobro dos votos do Lula. E por que o Fernando Henrique Cardoso conseguiu ganhar no primeiro turno? Porque ele era um candidato visto na época como de centro-direita. Hoje a gente sabe que PSDB e PT é basicamente a mesma coisa, não tem nem muita diferença. Mas naquela época as pessoas viam o Lula como esquerda e viam o Fernando Henrique Cardoso como a coisa mais à direita que eles tinham em termos de opção, porque o resto realmente... Olha só, o Enes ficou em terceiro aqui, o Enes ficou com 7% dos votos. E era um candidato minúsculo, não tinha muita expressão. Mas enfim, o Fernando Henrique Cardoso ganhou em primeiro turno. O Lula, não. 98, outra eleição do Fernando Henrique Cardoso, outra vez ele ganhou no primeiro turno também com um valor muito parecido, 53% dos votos. Isso é outra coisa que a gente já mencionou aqui, que aqui no Brasil, sempre que você tem... Desde quando você teve reeleição, a primeira foi no caso do Fernando Henrique, o candidato que está no poder ganha a reeleição. Isso é outra coisa histórica que a gente tem aqui. Então aqui você vê que o Sírio Gomes já avançou um pouco mais, com 10%, o Lula avançou um pouco mais também, mas ainda assim o Fernando Henrique ganhou com facilidade em 98%. Aí em 2002 foi a primeira eleição do Lula e ele fez 46% no primeiro turno. Estava disputando com o José Serra, um candidato fraquíssimo. Muita gente disse que o Fernando Henrique Cardoso queria que o Lula ganhasse, que na verdade, colocar o José Serra ali realmente foi uma situação, foi para deixar o Lula ganhar a eleição mesmo, que eles fizeram isso. E mesmo assim o Lula não ganhou no primeiro turno. Por quê? Porque o grosso da população brasileira já via o Lula como a esquerda, como algo ruim. Em última análise, no segundo turno, acabou ganhando, mas não no primeiro. Eleição de 2006. Novamente, aqui na eleição de 2006, o Lula estava no auge da força dele. Ele tinha, apesar das acusações do Mensalão e coisa e tal, ele tinha feito aquele negócio todo, a economia estava bem, ele manteve o padrão econômico do Fernando Henrique Cardoso nos primeiros meses, no primeiro mandato dele, então a economia estava indo bem, o Brasil estava crescendo, teve o boom dos commodities no início dos anos 2000, que beneficiou muito o Brasil, e por conseguinte, o Lula, na verdade, foi a grande oportunidade perdida do Brasil, foi justamente essa época, podia ter sido muito melhor aproveitado isso daí, como era o Lula que estava no poder, ele expandiu o Estado enormemente, aumentou o tamanho do Estado absurdamente, porque a gente estava ganhando dinheiro com commodities, só que aí depois esse boom das commodities acabou, e ficamos com um Estado inchado, enorme, e que não temos como bancar esse Estado monstruoso que a gente tem hoje. Mas enfim, isso daqui, a eleição de 2006 do Lula, foi o auge dele, e o auge ele teve 48% dos votos, não ganhou no primeiro turno. E 2010, você tem a Dilma, que também foi indicada pelo PT, também no primeiro turno não ganhou. Ou seja, quando você vê esses institutos de pesquisa dizendo que o Lula vai ganhar no primeiro turno, entenda o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que o povo brasileiro esqueceu que o Lula é de esquerda, esqueceu todo esse ódio pela esquerda, essa desconfiança da esquerda, esqueceu da corrupção do Lula. E o pessoal não vai esquecer isso. Não tem lógica nenhuma nesse tipo de coisa. Por mais que estejam fazendo força contra Bolsonaro, está mais do que claro que esses números de pesquisa eleitoral são furada. O Lula nunca ganhou no primeiro turno, não teve nenhuma opção. O PT nunca conseguiu isso. Por quê? Porque existe uma resistência muito grande do brasileiro contra o socialismo. Ainda mais agora, que a gente sabe que claramente o Lula vai querer voltar a esse passado socialista, vai querer reatar com as ditaduras socialistas que tem por aí. E lógico, sem contar o óbvio que a gente sempre fala aqui, olha que coisa, Bolsonaro ontem em Camboriú, lá em Santa Catarina. Ok, você pode dizer que Santa Catarina é uma região que já é muito bolsonarista mesmo. Ainda assim, ele atraiu uma multidão numa cidade que não é uma cidade tão grande assim, não. Camboriú é uma cidade porte-médio, não sei quantos mil habitantes tem lá, mas não é uma cidade tão grande assim. E atraiu uma multidão enorme lá na Marcha para Jesus, que teve em Camboriú. E se você acha que o problema é porque foi em Santa Catarina, não. Tá aqui, ó. Motossiata, em Caruaru, no sertão lá do Nordeste. Um lugar que, teoricamente, ele é mais fraco, que Lula tem mais força. Você não vê o Lula saindo na rua, Lula não consegue sair na rua. Mesmo em eventos fechados, o pessoal vai lá criticar o Lula, porque é lógico, o Lula é o grande corrupto da história do Brasil. É um absurdo sequer a possibilidade dele estar concorrendo aqui. E, no entanto, você vê o Bolsonaro no reduto do inimigo reunindo um monte de gente para fazer uma motossiata lá, realmente impressionante. Um bocado de gente lá no sertão Caruaru, Pernambuco, né? Realmente, onde tem um bom São João lá, o melhor São João do mundo, segundo eles dizem. Aliás, isso é uma coisa que me marcou muito quando eu morei no Nordeste. Eu morei no Nordeste há pouco tempo, em 92 e 93. E, realmente, aqui no Sul a gente não liga para São João. Tem uma festinha ou outra, uma quadrilha ou outra, mas não é nada demais. No Nordeste a coisa é grande mesmo, né? É quase um segundo carnaval. Enfim, é isso daí, gente. Eu, sinceramente, não consigo acreditar nessas pesquisas. Não me parece lógico o que está acontecendo. Não faz sentido nenhum. Como achar que Lula vai ganhar no primeiro turno? Se o Lula nunca ganhou no primeiro turno, nunca teve, nunca chegou a isso. Nem no auge da popularidade dele. O que dirá agora, com todas as acusações e comprovação de corrupção da época dele? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.